Flavinho, a prefeitura veio aqui e calçou a rua Idalício, até aqui, até essa parte da calçada a rua Idalício, Idalício, mas quando chega nessa parte pra baixo, olha como tá o descaso aqui, incompleto descaso, descaso, incompleto descaso, é lama, quando chove isso aqui, os carros tudo atola, fica todo mundo atolado e o povo me chamou aqui de Caruaru pra essa parte também que tá o maior descaso, não precisou nem chover, porque aqui em Caruaru é difícil chover, né? Mas quando chove e quando não chove, continua assim. Então Flavinho, cheguei em mais uma rua aqui de Caruaru, Antônio Augusto Guedes, eu vim aqui pra mostrar que é a rua do Atola Atola, o povo vem aqui, olha ali, olha o homem descalço pra passar no Atola Atola, é assim que passa, desse jeito, né? Até o carro que vai passar aqui, ele fica atolado, porque não tem como passar não, isso é um caso que realmente que tem que ter alguma prova disso pra resolver isso aqui, né? Roda na lama, roda, bate tudo e rápido, roda rápido, roda rápido! Ah, eu me sinto um lixo, né? Moro dentro da lama também. Em Caruaru, gente, tem lixo, tem rua, no esgoto é só aberto e agora a rua da lama. Minha gente, cadê esse prefeito? Vamos melhorar, eu tô revoltado, porque esse aqui ninguém merece. Vai, bota pra cocheira, Fusca Maga! Flavinho, eita, vai atolar, meu Deus, aí, corre! Tem que passar assim nas carreiras, porque senão atola, viu, Flavinho? Flavinho, a moto atolou, Flavinho! Meu Deus, e agora? Calma! E agora, pra sair com essa moto? Deixa eu ver se eu empurro. Vai, 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 vai! Ai, meu Deus, eita, atolou de novo. Deixa eu ajudar a turma. Empurra! Eita, vai melar a lama, não tô indo em lama, ai! A Caruaru está entregue às baratas e ao descaso. Não só às baratas, mas a tudo, de inseto ruim. A tudo, não só às baratas não, é a tudo. Porque os homens só querem voto, e fazer nada não fazem, não. Olha aí, Flavinho, o povo tá revoltado. E eu termino aqui, nesse outro descaso, nessa mais uma... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô indo, aro, 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 Tchau, tchau.